Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área aí Hoje eu vim fazer uma pescaria aqui em Vitória Já fiz uma pescaria hoje ali na curva da Jurema, não saiu nada Tirei umas iscas lá de encomenda, tirei umas pra mim lá também Não saiu nada, cara, saiu, pra não dizer que não saiu nada, né Saiu uma barana na minha vara lá, quando eu tava me ajudando, um cara de curva E um brother lá pegou uma cioba, até uma hora da tarde Aí eu resolvi vir embora e acabei parando aqui na prainha aqui do Yacht Club A varinha tá até batendo ali já Daqui a pouco eu puxo ela, deixa o beré aí engolir Fechou? E hoje a pescaria rapaz, tá que nem o Mano Bremius fala aí, coisa triste, tá? Aquela chuvinha, aquela chuvinha bem levezinha Aí ó Aquela chuvinha bem... bem pouquinho mesmo, mas aquele ventinho quando dá aquela ventaniazinha, meu irmão Tem como aguentar não, bicho, tem aquele friozinho Mas adrenalina da pescaria, né, cara? Supera tudo aí Tá batendo devagarzinho na berezeira, nas grandes, até agora nada Peguei uma tartaruga já também Soltei aí, não deu pra pegar soltura nem nada Porque só tá eu hoje, né, então não teve como pegar E cai nessa chuvinha, tive que colocar o case na câmera aí pra não... pra não molhar Mas é isso aí, show de bola Vamos ver se vai sair mais alguns beré aí Se sair outra tartaruga ali, eu vou tentar gravar pra vocês ver como é que é aí Tentar gravar a soltura Fazer difícil, né, mas vamos ver Fechou? Aí ó Deixa eu colocar o material aí, ó Encostado ali, ó Na lixeira, as varinhas tá aí Show de bola Aqui na prainha Do lado do Yacht Club Aqui eu e o brother Mitterrand já matamos muita siriobinha, cioba Na maré baixa aqui, anoitecendo Umas quatro horas, quatro e meia, até umas cinco e meia, seis horas Nossa, uma varinha pequena batendo, ó Enderezado é mato Sempre foi, é só tacar a varinha ali Quanto mais na minhoca Só que eu tô economizando hoje pra pescar amanhã Com essas minhoquinhas aí Vamos pra Santa Cruz E vamos ver o que é que vai dar aí de bom Rapaziada Tamo com uma parceria aí com a Com a loja campeão da pesca aí de Laranjeiras Avenida Central ali Brother Diogo E sua esposa lá, que são os donos Então rapaziada, pra vocês aí que estão à procura de material Alguma loja aqui na Serra No Espírito Santo Que venda material de pesca Em conta, num precinho show de bola Tem a loja campeão da pesca em Laranjeiras ali É do Mano Diogo e sua esposa Gente boa demais, um ótimo atendimento, tá? Chega lá Se não souber como é que chega lá Entra em contato comigo aí Que eu vou explicar pra vocês Se não conseguir, entra em contato Que eu faço questão de levar vocês lá Pra vocês fazendo o orçamento de vocês Quem quer começar a pescar agora na praia Entra em contato aí Que eu faço questão de ajudar também Levo lá Pra ter essa noção aí Show E fora isso aí, né, cara Qualidade, 100% Muito bom O material deles, entendeu? Preço Muito bom também, entendeu? Eu compro lá mais ou menos Tem muito tempo, cara Desde quando eu comecei a pescar na Jaconé Na Lagoa Entendeu? Sempre comprei lá meus anzóis Meus chumbo, minhas boias Agora, agora Tô pescando Em praia, né Então, Morinete Vara, essas coisas Sempre em conta, cara Então Se tiver procura de material aí Se tiver precisando Entre em contato Ou só procurar lá Campeão da Pesca em Laranjeiras Ou no Google Fácil de encontrar Show? Tamo junto Bora pra pesca Bora É, rapaziada Não teve jeito aí, ó Chincharrinho Sangrou muito Vou colocar no balde aqui Se pegar oxigênio Eu solto Se não pegar Fazer o que, né? Levar Melhor do que soltar Peixe morto, né? Não tem como Aí, rapaziada Aí, ó Aí, ó Cioba Conhecida como Ariocu Só que eu chamo de ciobinha Porque Eu chamo de ciobinha Show Salve na perezeira, cara Nas grandes E até agora Nada Peguei um outrozinho Aqui também, ó Ó Esse aqui é o coro 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 É o que a gente sempre pega em Santa Cruz Lá Grandão E a gente fala com vocês Que aqui o máximo que dá desse tamanho aqui, ó Nunca vi maior do que esse aqui Aqui em Vitória Mas Lá em Santa Cruz Dá daquele tamanho, cara Muito grande O tamanho do meu pé Assim, ó 44 E um pouquinho a mais ainda Entendeu? Mas vamos que vamos, ó A perezeira já tá batendo já de novo Vamos ver o que que vai vir Aí, ó Nas varas grandes Só tá vindo isso aqui, cara Só água Deve tá muito sujo lá na frente Só água Isso que é intacto Não mexeu, ó Tá uma nozinha de caminhete Embaixo na minhoca Deu jeito Não mexeu também Muita alga lá na frente Por isso tá cheio de portuguita aí Olha Ó a minhoca como é que tá ainda, ó Ó Encarnada do canivete Nem mexeu Tá perto O peixe tá na beira Na beira, então Tive que frear um pouco O carro Carretel ali Que eu Quase que eu taco Lá naquele barco lá Já tava caindo Naquele barraquinho ali Na frente ali, ó Ó Só tive que segurar um pouco O carretel Se não ia cair neles, ó Mais um barraquinho aí Mais um barraquinho aí Quaseado aí, ó Peguei uns três ou quatro aí já Não deu pra filmar, mas Mas deve ser que de mim vem rodando aí Pesa pra caramba 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 Aí, ó Algo é mato Literalmente, aí, ó Por isso tá cheio de tartaruga aí Aí, ó Cioba Conhecida como Ariocu Mas eu chamo de cioba Por quê? Porque eu chamo de cioba Ali, Algo é muito difícil de falar Aí eu falo cioba Rapazada, acabei de tacar A vara já bateu Vamos ver o que que é aí, ó Vamos ver o que que é aí, ó Saci frio já caiu batendo Aí, ó O que que é aí, ó Corocoró Bérezinho Show de bola Tô levando pra um brother aí Que gosta de peixe pra caramba Gosta de fazer um fritinho Desse tamanho aqui Ele se amarra Vamos levar pra ele É desse jeito aí Tá cheio Tá cheio Pra ver se ele se colocar E virar as costas Já bateu Caiu batendo Já aí Parou Parece que é picado, não Olha, rapaziada Tinha ficado assim, ó Olha o tamanho do ordinário Olha que é esse que pegou no beicinho Esse tá facinho de soltar Vamos fazer a soltura dele Deixa eu pegar o oxigênio Deixa eu tirar a salga da boca dele Olha Deixa eu tirar a salga da boca dele Deixa eu tirar a salga de soltar Vamo moleque Vamo moleque Vamo Lauren Ó o tamanho da geora Olha o tamanho da geora E pillow Por que é ruim hoje? aqui sai muito a sirioba grandinha né não desse tamanho aqui aí ó essa é a sirioba parte de baixo vermelho entendeu do mesmo jeito ó esse tamanho aqui rapaziada a gente costuma soltar mas como ela é gulosa ó o onzão onde foi parar ó não tem nem como soltar olha o que tem ainda da boca dele ó ó pensa só na vida de um peixe desse vou tirar ó olha isso aqui ó ó se mexendo ó já pensou um peixinho desse vivendo com um trem desse aqui dentro da boca dele faça ideia hein isso aqui é um parasita rapaziada parasita que atrapou aí na boca do bichinho desde pequenininho tá só se alimentando ali do sangue do bichinho ó isso aqui a gente costuma matar aqui é uma praga pros peixinhos mas eu queria soltar esse aqui cara vamos ver vou deixar aqui no balde não sangrou vou deixar no balde se pegar oxigênio a gente solta então vamos lá vamos lá fora Não está dando tempo de puxar uma e buscar outra Olha lá, vem rotando Espero que tenha pego no peixe para não poder soltar Olha aí, mais uma ceobinha E de novo, engoliu Olha o tamanho Engoliu no anzal 12, fácil, fácil Olha aí Olha aí Esse aqui vai dar para a gente soltar Foi-te embora Rapaziada, então é isso aí Vamos ficar por aqui mesmo Já é umas... Dá seis horas já Já é umas cinco e meia, cinco e quarenta já Vamos ficar por aqui mesmo Se você gostou do vídeo aí Hoje foi um videozinho simples Coisa rápida, belezera mesmo Só para não passar em branca aí o dia Show Tamo junto Se gostou do vídeo aí, deixa aquele like Fortalece o canal aí para dar aquela fortalecida Não, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida Que é isso, tamo junto Um aos duzentos inscritos Aí tamo quase lá, quase lá Cento e noventa alguma coisa Show Naquela fortalecida E tamo junto Fui Se inscreve no canal Tchau Tchau